É, pois é, mas esses caras são pica, cara, porque tem um monte de canal que fica fazendo cortezinho deles, soltando, e se divulga pra caralho. Meu corte do mendigo bateu 30 mil? Que isso, cara? Qual é o corte do mendigo? Pô, eu falo merda pra vocês, tem que tomar cuidado nesses cortes aí. Tem corte que é pesado mesmo. É, os cortes tem que ajudar, mas tem que ser, tem que ser mais gente, sei lá. O vídeo do flow bateu muito também, corte é altamente cancelável. Tem que fazer igual a Faiê, criar um canal de cortes e postar todo dia, mas eu acho que não foi ela que criou aquela porra. Ela não tem tempo pra fazer aquela merda, eu não tenho tempo. Cadê ela se inscreveu no canal de corte achando que era o meu canal? Achei o vídeo aqui, 31 mil. Que vídeo é esse, cara? Meu Deus. É o que? Rodrigo Baltar Mendigo? Rodrigo Baltar Mendigo. Dois mil visualizações. É o do flow? Ah, não, esse aqui do flow, caralho, 31 mil visualizações. Ah, pior que eu xinguei nego pra caralho nesse vídeo, né? Daqui a pouco o canal me passa, né? Entra no canal. Eu acho que eu sou inscrito. Eu não sou inscrito. Porra! Caralho. Não, eu não gosto de ficar me vendo, não. Olha, olha a thumb, cara. Olha a thumb do canal. Estilo do One Gameplay, né? React, compilações e histórias de um velho streamer. Ah, esse aqui é pica. Esse aqui é doido. Caralho. Quer gastar, gastar, gastar. Sim, quer reformar. Tirar as reformas que a gente fez na questão trabalhista. Não vai dar certo, então... Puxa, por isso... Mas e você, cara? Qual que é a sua estratégia? Tipo, a gente tem que ter, mano. Tem. Servo de Lúcia. Porque você vai ter que passar ali. Como que você move o seu capital político, entendeu? Um presidente tem muito poder, tá? Não pode tudo, mas pode muito. Trabalhando com habilidade junto ao Congresso, qual que é a ideia? A voz dessa narração é muito engraçada, né, cara? O dia que fui na praia de nudismo. Caralho, meteram o Lukaku aqui. Meteram o Lukaku aqui na porra. Caralho. Aí, Jmela, é tu que faz aquele escort lá, né? É... Depois tu fala comigo lá no Discord, beleza? Vou dar uma strike no teu canal. Esse canal usando a imagem do streamer. A gente vê que se dá bem. Mãe, como é que pode isso? Vai se ver com os meus advogados. Vai. Pesina Cancê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.